Fabiana Justus, que recebeu alta hospitalar, após passar 34 dias internadas na luta contra uma leucemia, mostrou sua preparação e felicidade horas antes de ir pra casa, ainda no hospital. Feliz da vida, a filha de Roberto Justus se maquiou ao som de músicas positivas. Feliz da vida, a filha de Roberto Justus se maquiou ao som de músicas positivas. Ainda nos stories, Fabiana fez um post para agradecer a sua mãe pelo suporte. Obrigado mami por ficar comigo durante 22 dias na minha internação. Comemoramos juntas minha alta, escreveu Fabiana. Assista a reação das filhas de Fabiana Justus ao vê-la de volta em casa clicando no card que está aparecendo agora na tela, ou acesse o canal.